Jeremias, capítulo 29 A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia Assim diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia Edificai casas e habitai nelas Plantai pomares e comei o seu fruto Tomai esposas e gerai filhos e filhas Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos Para que tenham filhos e filhas Multiplicai-vos aí e não vos diminuais Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor Porque na sua paz vós tereis paz Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós Nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores Que sempre sonham segundo vos desejo Porque falsamente vos profetizam eles Em meu nome, eu não os enviei Diz o Senhor Assim diz o Senhor Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra Tornando a trazer-vos para este lugar Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Então me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscar dizer todo o vosso coração Serei achado de vós, diz o Senhor E farei mudar a vossa sorte Congregar-vos, ei, de todas as nações E de todos os lugares para onde vos lancei Diz o Senhor E tornarei a trazer-vos ao lugar Donde vos mandei para o exílio Vós, dizeis O Senhor nos suscitou profetas na Babilônia Mas assim diz o Senhor a respeito do rei Que se assenta no trono de Davi E de todo o povo que habita nesta cidade Vossos irmãos Que não saíram convosco para o exílio Assim diz o Senhor dos exércitos Eis que enviarei contra eles a espada A fome e a peste E falos, ei, como afigos ruins Que de ruins que são Não se podem comer Persegui-los, ei, com a espada A fome e a peste Falos, ei, um espetáculo horrendo Para todos os reinos da terra E os porei por objeto de espanto E de assobio E de opróbrio Entre todas as nações Para onde os tiverá arrojado Porque não deram ouvidos As minhas palavras Diz o Senhor Com as quais, começando de madrugada Lhes enviei os meus servos Os profetas Mas vós não os escutastes Diz o Senhor Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor Todos os do exílio Que enviei de Jerusalém Para a Babilônia Assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de Israel Acerca de Acabe Filho de Colaias E de Zedequias Filho de Maaseias Que vos profetizam Falsamente em meu nome Eis que os entregarei Nas mãos de Nabucodonosor Rei da Babilônia E ele os ferirá Diante dos vossos olhos Daí surgirá nova espécie De maldição Entre os exilados de Judá Que estão na Babilônia O Senhor te faça Como a Zedequias E como a Acabe Os quais o rei da Babilônia Assou no fogo Porquanto fizeram loucuras Em Israel Cometeram adultérios Com as mulheres De seus companheiros E anunciaram falsamente Em meu nome Palavras que não Lhes mandei dizer Eu o sei E sou testemunha Disso Diz o Senhor A Semaías O Neelamita Falarás Dizendo Assim diz o Senhor Dos exércitos O Deus de Israel Porquanto enviaste No teu nome Cartas A todo o povo Que está em Jerusalém Como também A Sofonias Filho de Maaseias O sacerdote E a todos Os sacerdotes Dizendo O Senhor Te pôs por sacerdote Em lugar do sacerdote Joiada Para que sejas Encarregado Da casa do Senhor Sobre todo o homem Fanático Que quer passar Por profeta Para o lançares Na prisão E no tronco Agora pois Por que não Repreendeste A Jeremias O anatotita Que vos profetiza? Pois nos enviou Mensageiros A Babilônia Para nos dizer Há de durar Muito o exílio Edificai Casas E habitai Nelas Plantai Pomares E comei O seu fruto Sofonias O sacerdote Leu esta carta Aos ouvidos Do profeta Jeremias Então Veio a palavra Do Senhor A Jeremias Dizendo Manda dizer A todos Os exilados Assim Diz o Senhor A cerca De Semaías O Neelamita Porquanto Semaías Vos profetizou Não o havendo Eu enviado E vos fez Confiar Em mentiras Assim Diz o Senhor Eis Que castigarei A Semaías O Neelamita E a sua descendência Ele não terá Ninguém Que habite Entre este povo E não verá O bem Que hei de fazer Ao meu povo Diz o Senhor Porque pregou Rebeldia Contra o Senhor Segura Obrigado.